Olá, eu sou Evânia Ribeiro e falo diretamente de Dourados porque começa agora mais uma edição do Cidade Mais. Se você gosta de informação, entretenimento e conteúdo de qualidade, então está no lugar certo. Antes de começar, dá só uma olhada no que a nossa equipe preparou para o programa de hoje. Que bom que você está conosco, porque o programa de hoje está imperdível. No quadro Maternidade, o bate-papo continua com a doutora Bethânia Ribas, falando sobre o parto humanizado. A repórter Lia Nogueira traz uma matéria especial sobre a desinfecção de locais públicos contra o coronavírus. Iremos rever uma reportagem sobre a paixão de muita gente pelas tatuagens. Você já pensou em fazer uma? A gente dá todas as dicas. E nossa notável é uma mulher empoderada e cheia de personalidade. Seja muito bem-vindo. O Cidade Mais começa agora. Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigrã. Somos os melhores. Somos Unigrã. Sabe aquela mulher despachada, dona de si, empoderada? Pois é, esta é a nossa notável de hoje. Ela é empresária aqui em Dourados, acostumada a trabalhar com a vaidade feminina, mas também tem um trabalho super bacana de valorização de outras mulheres. Ela adora uma polêmica. É super envolvida com política e, inclusive, vai estrear um quadro aqui no Cidade Mais. Meus amigos, apresenta a vocês a notável do programa de hoje, a empresária Solange Lopes. Solange, chega mais. Tudo bem? Oi, tudo bom? Seja bem-vinda ao Cidade Mais. Obrigada. Oi, gente. Tudo bem? Vamos lá, então. Sol, o nosso programa é transmitido para todo o estado. Para quem não te conhece ainda, você é muito conhecida aqui em Dourados, mas no restante do estado, se apresente. Quem é Solange Lopes? Solange Lopes é empresária aqui na cidade, douradense, presidente do Clube de Tiro, CTR Clube de Tiro, representa o Instituto de Defesa aqui do Mato Grosso do Sul e está na BPW, na Comissão da Mulher. É isso aí. Solange, você é empresária aqui em Dourados, proprietária da Imperatriz Modas e também do Salão Rainha da Beleza. Conta para a gente, você precisou se adequar agora à rotina do seu trabalho por causa das novas regras de isolamento social? Precisamos, né? Todos nós, eu costumo dizer que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque nós queremos conciliar a saúde com a economia. Para isso, a gente precisa ajudar e contribuir também com as normas que estão sendo impostas, né? Então, tomando todas as medidas de segurança, álcool em gel, máscaras, luvas, não aglomerar, marcar um cliente de cada vez e conseguir adequar a agenda. Sol, você sempre gostou de moda? Como é trabalhar com esse universo da vaidade feminina? Eu sempre gostei. Desde pequenininha, eu lembro que eu ia para a escola, eu já ia com a unha feita. Eu ia de batom. Para a minha idade, naquela época, ia de batom vermelho para a escola. Super vaidosa. Eu já era conhecida a moça do batom vermelho. Então, eu sempre gostei. É um destaque da personalidade desde pequenininha. Solange, você é presidente do Clube de Tiros, o CTR. E de onde surgiu essa paixão por armas? Conta aí para nós. De pequenininha também. Eu morava em Rondônia na época, né? Eu costumo contar uma história bem bacana, que as minhas irmãs estavam sempre brincando de boneca. A minha outra irmã estava fazendo comidinha e o meu pai chegava em casa, me procurava. Eu estava na rua com a molecada, brincando de polícia e ladrão. Então, essa paixão por armas veio de pequenininha. E o meu pai saía também, ficava ausente, fora de casa por muito tempo. E ele sempre, digamos que ele jogava essa responsabilidade para mim, para cuidar da casa, entendeu? Então, eu meio que acostumei com isso. Acostumada com o meu pai, convivendo com armas desde pequenininha. A gente morava no sítio na época. E para mim é uma coisa natural. Eu vejo como liberdade, segurança, defesa. Você é a irmã mais velha? Sou a irmã mais velha, aham. Conta um pouquinho para nós sobre sua família. Nós somos em três. São três mulheres, três irmãs. Aqui em Dourados mora eu e a minha outra irmã. Inclusive, ela trabalha comigo, me ajuda bastante. E ficou uma lá em Rondônia, porque na época casou, teve filhos, construiu família e acabou ficando por lá. Solange, você é uma mulher de personalidade forte, que se orgulha de ser dona do próprio nariz. Para quem te acompanha nas redes sociais, sabe que você fala muito sobre isso. Você acha que ainda existe um padrão de comportamento que as pessoas esperam das mulheres? Eu acho que existe. Eu, como eu acabo me expondo muito em redes sociais, igual você mesma falou na vida política, a questão de estar à frente como presidente de um clube de tiro. Então, essa exposição acaba sendo muito grande. Então, eu percebo que eu sou muito cobrada e julgada ao mesmo tempo. Então, existe ainda assim um pouquinho de machismo no meio que eu convivo. Eu achava que não, mas eu acabo percebendo isso no meu dia a dia. E, às vezes, o julgamento também. Você já sofreu preconceito pela maneira que você age, pela maneira que você... Já, bastante. Porque, às vezes, as pessoas não se comportam como você, mas, ao mesmo tempo, tem você como uma referência, não consegue ser aquilo que você está passando e te critica por isso. Eu falo que a gente é uma evolução constante. Então, eu tenho várias referências. Então, quando eu não sou, não consigo ser, eu me espelho naquela pessoa para eu melhorar como ser humano. Eu costumo brincar que eu estou constantemente pedindo para Deus maturidade, sabedoria e evolução o tempo todo. Mas, infelizmente, tem pessoas que não. E, daí, julgam onde a gente acaba sofrendo muito por essa exposição em rede social. Solange, você também defende a maior participação das mulheres na política, não é verdade? Sim, muito. E você acha que falta espaço para as mulheres, não só na política, mas também em posições de maior poder? Muito, bastante. Eu acho que, na verdade, tudo começa na política e, infelizmente, o nosso cenário, hoje em dia, é de muitas poucas mulheres envolvidas em cargos de liderança, em cargos de chefia. Eu costumo falar que a gente tem muito trabalho pela frente ainda e precisamos de muitas de nós para poder mudar essa nossa realidade. Lamentavelmente, infelizmente, essa ainda é a nossa realidade. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor. Seja o migrã. Oiê! Bem-vindos ao Mais Maternidade aqui no programa Cidade Mais. E na semana passada eu fiz um compromisso com vocês. Qual foi o compromisso? Que eu estaria aqui de novo com a doutora Bethânia. O papo da semana passada foi maravilhoso. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube assistir. E agora a gente vai continuar a nossa conversa. Vamos falar sobre os tipos de parto. Existem vários tipos de partos, né? O que é determinante para a mulher ter parto natural, parto humanizado, parto cesárea? O que faz essa escolha? Bom, na minha concepção e a forma que eu trabalho, não acho que exista um tipo de parto. Eu acho que todos os partos têm que ser tratados com respeito. E pensando em respeito, a opinião dessa mulher, o desejo dela, o que ela já traz aí de cultural sobre o parto vai ser com certeza levado em consideração. Claro que às vezes a pessoa tem um sonho do parto normal e tem alguma intercorrência obstétrica que vai levar a um risco. E aí risco, benefício, melhor ir por uma cirurgia. Mas se aquele parto for trazer um pânico para ela e a gente conversar, ela entender, eu conseguir explicar para ela o que é um parto normal, o que é uma cirurgia de cesárea e mesmo assim ela ficar mais segura com a cesárea, tudo bem. Então eu acho que primeiro a decisão dela e depois, se não tiver nada, que numa balança vão pôr o risco, o benefício. Se o benefício daquela via de parto não for maior do que o risco, tudo certo. Não tem assim, você vai ter que ter normal porque é melhor para você. Ou você vai fazer cesárea porque você já tem uma cesárea anterior. E nenhuma é mais ou menos mãe por causa disso. Com certeza. E falando em risco também, agora a gente está vivendo um momento atípico, né, essa pandemia. A mulher que está planejando ou estava planejando engravidar esse ano, o que ela deve fazer? O que é aconselhável? Então muitas mulheres estão assim angustiadas porque iam começar a tentar engravidar e aí veio tudo isso. E aí vem essa coisa, ah, eu espero ou não espero. Infelizmente a gente não sabe quando vai acabar o coronavírus. É uma coisa nova, né, até como lidar com ele é complicado. E eu falo para elas o seguinte, não dá para você também parar tudo na sua vida, né. Um sonho da maternidade, se você for adiar, às vezes lá na frente, dependendo da sua idade, pode ser problemático. Você esperar mais tempo. Então primeira coisa, faça exames pré-gestacionais. Está tudo bem com a sua saúde, você não tem nenhuma intercorrência clínica que precisa resolver antes da gestação. Está tomando as vitaminas, deixa Deus mandar seu filho na hora que ele achar que é a hora. Porque se eu soubesse que isso ia acabar amanhã, o ano que vem, mas a gente não sabe quando vai ficar pronta essa vacina. Então eu falo que não tem que adiar esse sonho, mas tem que sim ter responsabilidade na hora que decidir engravidar. Então começar antes as vitaminas, as vacinas necessárias, a se cuidar com a sua saúde em dia e os cuidados, né. Porque a gente sempre frio. Bethânia, muito obrigada, viu. Se vocês querem saber mais do trabalho dela, é só seguir aqui no Instagram. E na semana que vem tem mais papo de maternidade. Adorei, tchau. Nós estamos no drive-thru aqui dos bombeiros em Dourados e você vai ver essa reportagem. Olha só, um trator pulverizador que foi disponibilizado por uma concessionária de maquinários agrícolas para prefeituras Dourados. E com isso, eles estão avançando nesse processo de descontaminação em várias áreas públicas de Dourados. Foi uma parceria entre a Comid e a Prefeitura de Dourados, uma das concessionárias que mais vendem produtos agrícolas aqui no Sudoestado. Uma parceria muito bacana nesse momento de pandemia. Todos contra o coronavírus. Estamos no pátio de uma das maiores concessionárias de máquinas agrícolas do Sudoestado. Com sede em Dourados, a empresa tem cadastrados mais de 1.500 clientes, produtores rurais. Em tempos de pandemia, o agronegócio segue firme. Mas a Comid, fazendo valer o lema de que se o campo vai bem, isso reflete na cidade, decidiu ajudar nas ações de combate ao coronavírus. Numa parceria com o município, a empresa cedeu um trator pulverizador como esse para auxiliar nos trabalhos de desinfecção de várias regiões de Dourados. A gente teve essa oportunidade e considerou que poderíamos ajudar no combate à Covid-19 como uma ação social. A gente faz várias ações sociais ao longo do ano, com várias instituições. Vamos manter esse ano todas as que a gente já fez nos outros anos. E estamos fazendo mais essa também, em parceria com a Prefeitura, para ajudar na sanitização das áreas públicas. Por meio de um termo de excedência temporário, até durar esse período crítico da pandemia, o maquinário de propriedade da iniciativa privada vai atender às ações do poder público. Com a parceria entre a concessionária de maquinários agrícolas e a Prefeitura, foi disponibilizado esse trator pulverizador. Ele tem capacidade de armazenagem ali, olha só, de 600 litros de hipoclorito de sódio. É um produto químico utilizado nesse processo de descontaminação de áreas públicas aqui em Dourados, nesse momento de combate ao novo coronavírus. A área de abrangência dele é de até 5 quilômetros. Com isso, você utiliza menos produto químico e a área para poder ser atingida é muito maior. O público e o privado de mãos dadas para vencer um inimigo em comum. O maquinário hoje realiza a desinfecção de toda a área do drive-thru na sede do Corpo de Bombeiros, em Dourados. Perceba que, diferente dos caminhões pipa que o município vinha utilizando nesse processo, o trator pulverizador utiliza menos produto e o alcance na hora da aplicação é bem maior. O operador da máquina, servidor público do município, há mais de 30 anos, diz que o trabalho passou a ser padronizado e muito mais ágil. O caminhão joga muita água, né? Tem muito desperdício da água, né? No caos. É perdido muito produto. Exatamente. O trator, ele pulveriza. Ele sai em neve, em forma de neve. Com essa parceria, o município quer chegar com as ações de descontaminação em várias regiões e conter o avanço do coronavírus em Dourados. E se você sonhar? E se você realizar? Se por um instante você se desafiar? Por um momento você enfrentar? Acreditar no seu potencial? E se você estudar na melhor? Tiver as condições para ser melhor? Ser o seu melhor? Vestibular 2020. Seja o melhor, seja o migrã. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já pensou o que vai fazer daqui a algum tempo? Estudar é sempre a maior e melhor possibilidade de garantir conquistas. Com 43 anos em Dourados, a Unigrã é a melhor instituição a oferecer ensino superior no Mato Grosso do Sul, levando isso para o Brasil e o mundo. São mais de 70 mil metros quadrados de área construída, para oferecer laboratórios, tecnologias, inovação e professores qualificados que preparam os acadêmicos para o mercado de trabalho. A Unigrã está presente em mais de 150 cidades no Brasil e em 13 países no exterior, ofertando cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, com aulas 100% pela internet. E para quem não tem tempo de ir nas aulas todos os dias, mas acredita que o contato com o professor é fundamental, também possui o ensino semipresencial, em que o aluno vai ao polo, tem o material impresso e aulas via internet. Estude com quem oferece qualidade. Seja o melhor, seja o Unigrã. Ela divide opiniões. Enquanto alguns amam, outros ainda torcem o nariz. Fato é que a tatuagem ganha cada dia mais adeptos. E muito mais do que um simples desenho na pele, hoje ela é vista como uma arte e também como uma expressão da identidade. A tatuagem é o nosso tema de hoje. Quase todo mundo já teve vontade de fazer uma em algum momento da vida. Tem gente que prefere algo mais discreto. Outros tatuam quase o corpo todo, exibindo desenhos, frases e retratando inspirações e momentos importantes da vida. Para o cabeleireiro Murilo Palácio, a inspiração veio do cinema. Quem não se lembra do filme Edward, mãos de tesoura? Pois é, o personagem icônico interpretado por Johnny Depp foi eternizado no corpo de quem também é apaixonado pelas tesouras. Então, a tatuagem do Edward, ela... Aliás, eu tenho duas tatuagens do Edward, uma na perna e uma no braço. Ela surgiu na minha vida porque eu acho que ela se parece com o momento que eu vivo. É um momento que foi um momento de descoberta profissional, que é onde eu corto muitos cabelos, né? Sempre estou cortando diariamente cabelos no estúdio. E eu resolvi retratar isso na minha pele, né? Porque eu acho que são cenas bonitas, né? E retratam totalmente a minha profissão hoje em dia. A Eduarda confirma as estatísticas de que as mulheres tatuam mais do que os homens. E bem mais! São dezenas de desenhos espalhados por várias partes do corpo. Uma paixão que já virou quase um vício. Eu tenho em média de 20 tatuagens espalhados pelo corpo. Tem pela perna, pelas costas, braços. Eu gosto desde pequena. Acho muito interessante a arte. É diferente, mas assim, vale a pena. Você se sente bem. É uma coisa que muda a sua fisionomia, né? Vale muito a pena. O Éder é tatuador há 21 anos em Dourados. E já perdeu as contas de quantas tatuagens fez ao longo destes anos. Segundo ele, assim como o Murilo, lá do início da nossa reportagem, muita gente se inspira no cinema, nos artistas e até em jogadores de futebol. Agora, para quem fez uma tatuagem e se arrependeu ou não gostou do resultado, ele dá a dica sobre o que fazer. Geralmente, quando a pessoa vem com a tatuagem mal feita, não teve sorte no bom tatuador, fez o nome de algum ex. Geralmente, eu tento cobrir, fazer uma cobertura, um trabalho legal que não apareça o nome. Mas, em outra opção, a gente pode estar removendo também a laser ou estar dando um clareamento para fazer uma possível cobertura. Geralmente, a pessoa dá uma clareada e faz uma cobertura por cima também. Isso é uma boa opção. Solange, você foi convidada por um dos maiores fabricantes de armas do Brasil a também levar outras mulheres para conhecer e participar de uma experiência. Conta para nós como foi isso. Eu recebi o convite na minha página, fiquei muito feliz, porque quando eu abri a página Armadas e Empoderadas, era justamente para levantar essas bandeiras e quebrar tabus. Então, ter recebido esse convite do maior fabricante do Brasil, no caso, Taurus e CBC, para poder ir lá, viver essa experiência, ficar por dois dias lá, experimentando, testando, e ainda poder levar comigo mais dez mulheres. Então, isso para mim foi o reconhecimento do meu trabalho. E eu fiquei muito feliz. Nós fomos para o Rio Grande do Sul, ficamos por dois dias lá, treinamos bastante. Nunca pensei que eu fosse enjoar de atirar. Cheguei a cansar, enjoar. E pude ainda ter o privilégio de levar comigo dez atiradores, escolher do Brasil, inclusive escolhi daqui de Dourados três, que foram peritas criminais. Levei bastante gente daqui da minha cidade, levei de Campo Grande também comigo, para levar o nome do meu estado também. Foi muito bom e foi edificante, digamos assim. E esse tipo de experiência, quando as outras pessoas ficam sabendo, não assustam elas? Você tem esse feedback de assustar as outras pessoas? Assustam um pouco. Eu acredito que sim, pela reação. Às vezes, quando a gente fala que a gente é armamentista, a pessoa já quer saber se você está armada, né? Então, assim, principalmente quando se trata de mulher. Não é muito, como eu poderia dizer, não é muito comum você ver uma mulher declaradamente armamentista, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que assusta, ao mesmo tempo também, acho que motiva, incentiva e inspira também outras mulheres. Sol, você também faz parte de uma comissão da BPW Dourados, que é a Comissão do Direito da Mulher. Como tem sido o seu papel dentro dessa comissão? Ai, para mim tem sido edificante. Fiquei muito feliz, grata e honrada quando eu recebi o convite da Mara, porque, na verdade, eu sempre quis isso. Eu sempre quis atuar firme e fortemente no papel da mulher, ajudando outras mulheres, transformando vidas. E com esse trabalho que a gente tem feito dentro da BPW ali, principalmente agora, em época de Covid-19, com toda essa pandemia, a gente sabe o quão aumentou o número de violência e de casos de violência doméstica das mulheres dentro de casa. Então, a gente tem trabalhado muito isso em equipe e tem dado super certo e eu estou muito feliz. E você vai estrear um quadro aqui no Cidade Mais na próxima semana. O que os telespectadores que estão em casa podem esperar no seu quadro? Pode esperar bom humor, entretenimento, conteúdo de valor, principalmente, porque a gente quer conciliar todas essas coisas e levar para vocês aí de casa muita coisa boa e muita informação. Essa é a Solange, a mulher cheia de personalidade, que estreia aí semana que vem o quadro Cidade Mais Ação. Aguarde. Sol, vamos no nosso ping-pong notável? Vamos lá. Vamos lá. Um sonho. Um sonho? Eu acho que ser reconhecida. Por todo o meu trabalho, por tudo isso que eu faço, eu busco por reconhecimento. O que tira a Solange Lopes do sério? O que me tira do sério? O egoísmo. Eu odeio gente egoísta, assim, eu não tolero o egoísmo. Família. Tudo, né? A base. O que nunca sai de moda? Amor próprio. O que você gostaria de deixar de ensinamento para a sua filha? Humildade. É o que eu passo para ela todos os dias. Aconteça o que acontecer, humildade. Uma qualidade da qual você se orgulha e um defeito que você gostaria de eliminar? Uma qualidade que eu gosto muito em mim, eu me vejo como uma pessoa muito determinada, eu não desisto do que eu quero, pode acontecer o que acontecer. Qualquer outra? Um defeito que você gostaria de eliminar? Eu acho que parar de comer doce um pouquinho, né? Vai ser um defeito. Dourados é? Dourados é meu amor. Eu sou apaixonada pela minha cidade, eu brigo quando falam mal de Dourados, eu me ofendo por ela. O lema de vida? A vida só é dura para quem é mole. É isso aí, gente. Essa é a Solange Lopes, uma mulher cheia de personalidade. E com este bate-papo, a gente encerra o Cidade Mais de hoje. Sol, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista. Fiquei muito feliz com o convite, espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Eu aguardo vocês na próxima semana com um programa super especial em homenagem ao Dia dos Namorados. Além da estreia do quadro da Solange Lopes, Cidade Mais Ação, teremos um programa recheado de novidades. Até lá! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula, diretora do Cidade Mais. Eu estou aqui com o Vinícius e com o Matheus, nossos cinegrafistas. E olha só, a gente aprontou uma arte hoje. Nós estamos chegando na casa da Evânia. Ela pensa, né, gente? Pensa que nós estamos indo buscá-la para uma gravação especial de Dia dos Namorados. Mas mal sabe ela que, na verdade, ela e o marido Cristiano é que são esse casal que a gente vai conversar hoje. Se você está curioso para assistir, então não sai daí, que já já essa entrevista vai para o ar. Tchau, tchau! Pois é, pessoal, a produção me pregou uma peça e eu e meu marido Cristiano fomos os entrevistados especiais para esse programa de Dia dos Namorados. Foi divertido, foi emocionante, teve declaração de amor e, claro, né, teve muita história engraçada também. Dá só uma olhada no que rolou neste bate-papo super gostoso. Evânia, como você está se sentindo aí do outro lado? Estou me sentindo traída. Gente, não conta. Você conta, você faz muito? Você não sabe, velho. Eu fiquei casado. Eu fiquei casado na segunda pergunta. Casado três anos. Casado desde 2016. Pelo amor de Deus, homem. A mulher chegou do salão, elogiou o cabelo, a unha, a roupa. Façam isso. Ele nem sabe se fez alguma coisa, mas eu já estou elogiando. Já estou elogiando, né? Eu quero saber. Se não tiver feito nada, bônus para você, né? É, bônus para mim. Eu sou péssima nessas brincadeiras. Não quero nem saber. Vou perguntar. Cristiano, quando você deixa a Evânia nervosa? Nossa! Você sai para almoçar 11 horas da tarde e até 5 horas não voltou ainda? Como te dar presente? Eu, geralmente, eu não tenho mais dele. Quem é o mais ciumento? Quem é o mais teimoso? E nós também teremos homenagem especial para os casais apaixonados. Se você também quiser participar, é só postar uma foto com o mozão no Instagram e marcar arroba Programa Cidade Mais. Já sabe, hein? Eu espero você na semana que vem com um programa cheio de amor e boas histórias. Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran.